A direção do PSDB de Fortaleza solenizou sua adesão à candidatura do deputado estadual José Sarto à Prefeitura da Capital. O PSDB, de há muito, já negociava com o PDT a adesão à sua candidatura, mesmo quando ainda não se sabia quem era o candidato do PDT ou quem seria candidato pelo PDT. A candidatura de Carlos Matos no PSDB já nasceu morta, tanto que alguns filiados ao partido desertaram já em abril na busca da campanha do deputado federal, capitão Wagner. O PSDB não tem boas lembranças das suas disputas com candidatos próprios à Prefeitura de Fortaleza. Portanto, não queria, de modo algum, repetir os últimos insucessos. Ademais, era interesse, ou é interesse do partido, tornar difícil a possibilidade, tanto de capitão Wagner, quanto de Luiziane Lins, chegarem à Prefeitura da Capital. Daí a preferência pelo candidato governista.